Música Poucos sabem o que significa o nome do estúdio Ceylon Animation, mas muitos não sabiam que o nome Ceylon é uma junção dos nomes de Mark Dupont Avice e de sua esposa Alex de Maistre. O Ceylon de Ceylon é Alex ao contrário e o M no final do nome do estúdio é a letra inicial do nome de Mark. Por incrível que pareça, o nome Ceylon é usado desde a época da antiga Galmonte Multimédia, porém antes de ser o nome do nosso querido estúdio que é a sucessora da Galmonte Multimédia, era o nome do e-mail de Mark na Galmonte.